Eu estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no nosso canal e você que ainda não se inscreveu, se inscreva-se, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário O deputado federal, pastor Marco Feliciano, aparece em um vídeo em que fala durante o Congresso Internacional Missões dos Gideões comemorando a doação de um carro entregue a ele por um homem que deu o veículo da própria mulher para a filha do parlamentar sob ordem de Jesus Feliciano contou a história em um discurso durante o Congresso realizado em Balneário Camboriú SC de abril a maio deste ano De acordo com o cartaz do evento, o encontro teve o apoio do governo do estado de Santa Catarina e também da prefeitura da cidade No vídeo, o parlamentar afirma que passou dificuldades financeiras porque igrejas pararam a desmarcar cultos com sua presença por temer a ação de ativistas Feliciano diz que não pode dar uma festa de 15 anos à sua filha mais velha, Karen Feliciano e que por isso a prometeu um carro quando ela fizesse 18 anos O deputado conta que não teria condições de cumprir sua promessa este ano até que depois de participar de um evento religioso na cidade de Porto Seguro Um fiel decidiu lhe doar um carro Pastor Marco, Jesus falou comigo que era para eu voltar para casa a pé Eu falei, por quê? Porque ele mandou eu dar o carro da minha mulher para a filha Teria dito o homem ao pastor Não é o carro que ela, Karen, quer Mas é um começo Disse o parlamentar Abraçado a sua filha No início do vídeo, Feliciano diz que Costuma participar de eventos religiosos cerca de 20 dias por mês e que não vive de seu salário de deputado Eu tenho uma estrutura muito grande Eu tenho programa de televisão Tenho missionários Tenho família Houve dias Nos últimos dois meses que eu falei Jesus Acabou tudo Afirmou o parlamentar Citando as dificuldades que diz ter passado É isso aí galera Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Partilhe o vídeo Deixe aí o seu comentário E obrigado E aí E aí E aí E aí